No último episódio de Pokémon Omega Ruby Obrigado por ajudares o Wally Não, não tem de que ir Ora é essa Tive muito gosto Muito gosto Bem, o Tailão é um pássaro Eu tenho uma aranha A aranha faz uma teia de aranha Envolve o pássaro na teia Depois papa Se calhar dava Será que este gajo vai lutar comigo? Oi 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 Vai Vamos usar novamente o Iron Head E vamos tentar apanhar este... Ok, pelos vistos não vamos 3 folhas por dia Porque não se mexe muito Eu também não me mexo muito E eu como tipo 20kg de comida por dia Não, estou a exagerar São 19 Mas fica à ideia, ok? Será que ele já foi embora? Ainda bem que não me viu aqui a urinar Atrás dos arbustos Como é que é meu puto? Eu gosto de gritar até não ter mais oxigênio E sabe tão bem Sabe bem para ti Porque os meus tímpans é que sofrem Olha, ele deu-me um ataque Echo de voice Está boa Está relacionado com aquilo que ele estava a dizer Só que isto aqui Não chateio aos vizinhos Oi? Não, mas olhaste para baixo E estás a vir para a esquerda? Ah, tu és vesga Tu vês assim... Ah, está boa É uma pena que tu sejas vesga Porque quando estás com os olhos fechados És muita giro Eu ia lá Só que tens é que ficar com os olhos fechados, ok? Vamos usar aqui o Zen Headbutt Para terminar com o Zigzagoon Eu gosto muito desta dancinha Que o Zigzagoon faz antes de atacar Mas pronto, coitado Agora vai falecer Já foi Peço desculpa menina Que é muito giro Quando está com os olhos fechados Mas Tinha que ser Eu tenho que continuar A minha jornada de Pokémon Para ser o melhor É nóis Valeu? Falou Olá É o início de adeus Espero que nos voltemos a encontrar Essa frase não fez muito sentido E voltamos a encontrar-nos Quando Não fores vesga Porque eu já te disse Tu és muito bonita Mas por enquanto não Olha mais uma menina gira Olá Será que devo? Ou será que não devo? Deves, deves Eu já te disse que és muita gira Ah não, é para batalhar Então não Assim não quero Realmente és muita gira Mas não me digas Que tens um Zigzagoon Loutado Ok, pronto Menos mau Zen Headbutt no Loutado Que é para ver se ele acalma Com essas músicas mexicanas Olha Vê lá se ele não acalma logo A anorética subiu de nível Muito bem Olha, já comeste mais do que devias hoje Anchor Pronto Que é para comeres mais ainda Estás a ver que comes 3 Faz o Anchor E comes 6 Olha Eu não quero cá essas sementes Eu não quero cá essa porcaria Isso tira-me vida Não Devolve cá isso Devolve cá isso Bem, não devolves a bem Devolves a mal Espera aí que eu já te digo Iron Head Para ver se tu faleces de uma vez por todas Toma Faleceu Eu sabia É nóis Bem, este é nóis Ganha níveis a dar com um pau E a Blondie pronto Subiu de nível também Merecido Peço desculpa a Last Sally És muito gira Talvez não devesse ter batalhado Pois, pois claro que não Devíamos ter começado aqui uma relação de amizade Que poderia dar frutos Para algo mais Vamos lá continuar a andar por esta ponte Ui, logo duas, pá Que brutas Então Como é que é isso Sou irmãs gêmeas Boa Eu gosto Gêmeas é giro Se elas forem giras é claro Irmãs Gina e Mia Mas são menores de idade Eu não gosto disto Gina está bem Mas só de maiores de idade Não tua não Um Lowtad e um Sidot Para batalhar contra o Beldum E o Treco Zen Headbutt no Lowtad E já foi Eu sabia que era rápido Quick Attack Não E o Iron Head Já devia ter usado isto antes Adeus Bolota Disseste bem Ah, enganei-me Era para dizer Nós É nós Agora disseste Bolota é Bolota Opa Fogo Por que é que tu és assim Treco Esquece Eu absorvo Iii Aprendeu o Mega Drain Piruliri Vocês são duas E têm muito menos dinheiro Que os outros todos Ah, pois Também são menores de idade O dinheiro da amizade Não dá para tudo Está bem visto Está bem visto Olha, eu vou chatear aqui Este senhor que está na pesca Ele não ficou feliz E quer andar a porrada comigo Magikarp Ui, meu Deus Está tudo perdido É o fim do mundo É o fim do mundo em cuecas Vou perder agora Não há salvação Não há Não há Não dá Zen Headbutt Quer para ver se a Magikarp Oi, oi, oi Meu Deus Meu Deus Ai, vou falecer Não, não aconteceu nada Ok, pronto Falso alarme Não é que o Zen Headbutt Não resultou contra a Magikarp Eu pensei logo Pronto, já fui Vamos lá, Beldon Tu consegues derrotar a Magikarp Que é dos pokémons mais fortes Ai, meu Deus Isto se baixa outra vez Sempre que ela faz isto Eu assusto-me, pá Porque eu penso Bem, ela pode derrotar Com este ataque Pode-me derrotar logo Os pokémons todos que eu tenho A primeira que vai é a Anorética Logo Não pode beber uma pinquinha d'água Vai logo Ai, agora consegui Iron Head, derrotei a Magikarp Uh Estava aqui com o coração aos saltos A pensar que não ia conseguir Mas consegui A Anorética subiu para o nível 7 Pronto Viram? Oh, meu Deus Outra Magikarp Eu não me aguento agora Ela precisa de água para viver Senhor pescador Eu sei que você é um expert Eu já lhe tinha dito isto Mas Os peixes Precisam da água para viver É só uma pequena dica Não sei se você sabia Mas É só para que saiba, ok? Mega Drain A ver se realmente é bom É muita bom Blondie Atingiu o nível 8 E o Enoise Chegou ao nível 10 Eu ainda não usei o Enoise Uma única vez neste episódio E ele já subiu para aí 5 vezes de nível Chesterberry Que são aquelas que normalmente Crescem no peito Quando as pessoas não tomam um banho Durante algum tempo Começam a crescer as Chesterberrys Há quem diga que são mamilos Mas não São tipo Novelos De berry Que crescem aqui naquela zona Junto com o suor E é muito bom Eu não sei o que é que elas fazem Mas são muito boas Se um Pokémon estiver a segurar Uma Chesterberry Pode acordar durante o combate Imaginem que um Pokémon adversário Nos deixa a dormir Com aquela Chesterberry lá O Pokémon vira-se com o peito para baixo E ele pensa Epá Isto aqui está-me a incomodar Peraí Deixa-me lá acordar para tirar E ele tira E acorda E continua a batalha na boa Porque aquela Uma berry ali na zona do peito Aquilo é tipo um caroço Aquilo magoa Epá Cheguei à cidade de Rustboro Olha a nossa querida Olá mãe Tudo bem contigo? Estás mais crescido Eu noto nesses teus Pixels É realmente grande não é? Little Root nem se quer se compara É grande As outras que eu achei pelo caminho Também não se comparavam Principalmente aquelas gêmeas Que ainda eram menores Tu já não és Tu és mais Tchau Não vas embo Eu gosto tantinho O que é que vai ser da minha vida sem ela? Olá Joy Tratos das minhas bolas Faz favor Agora são 5 Eu sei Não é normal haver um número Em par de bolas Mas neste caso Olha Não tenho mais Peço desculpa Roxane Put on a red light Se tu me derrotares numa batalha de Pokémon Eu vou-te dar um crachá de ginásio Que mostra a tua força enquanto treinador Tu achas que me vais conseguir derrotar com esses totois Isso não é nada Podemos desafiar o líder de ginásio sem passar por estes Mas qual seria a piada? Vamos derrotá-los Mega Drain Tchau Se não me conseguires derrotar Nem sequer vais ter hipótese contra o Roxane Put on a red light Iron Head Contra o Dude Dude Beldam is loafing around Porquê que o Beldam não me obedece? Oh esperem Será que ele não me obedece? Porque já passou do nível 10 Iron Head outra vez Ai ti que não Porquê que tu não me obedeces pá? Usa o Zen Headbutt Só a favor Turned Away Boa Obrigado Era mesmo isso que eu queria Por favorzinho Ah obrigado És um amor O Trex subiu para nível 14 também O E-nóis para nível 11 O E-nóis é o melhor Pokémon Ele não batalha uma única vez Anorética Boa Não, não, não É uma menina bonita Nós vamos batalhar contra ela Olá Georgia És tão linda Vai estar sempre na minha mente Isto é uma referência a uma música Caso vocês não saibam Hey Dude What's up? I'm gonna die Já foi Bem rápida esta batalha Correu muito bem Para mim Para ela não Peço desculpa Georgia Agora que eu derrotei a Georgia Só falta apenas O líder do ginásio Roxanne Que é um nome muito giro Porque é Roxanne Ou seja Rox Por ser Do ginásio de rocha E N É o resto do nome Então é tipo Ana das pedras Ui Esperem lá Que ela até tem direito A uma intro toda pipi Líder Roxanne Epá não estava nada À espera deste Pokémon Nada Nunca me apareceu Neste ginásio Portanto foi uma completa Surpresa para mim Então vais levar com o mega drain Só mesmo para brincar Oh Ah ainda ficou vivo GioDude a aumentar a defesa Como se isso valesse de alguma coisa Eu até posso usar o palno E tu morres Queres ver olha Não Potion não Essa potion Foi muito mal usada Muito mal usada Não gostei nada Agora vai ser eficaz E foi Adeus GioDude Já Ficaste desmaiado Eu gosto tanto da maneira Como ele se move D D D D D D D Ainda bem que ele não está constipado Olha Padrada Padrada na fuça Eu não gosto Oh meu Deus A minha velocidade Desceu O que é que eu vou fazer Não sei Se calhar vou usar o mega drain Outra vez E derroto já o nosso pass E acabou A luta Aí está E ganho Um crachá De Roxann Então Eu perdi Não não perdeste Roxann Tu ganhaste o meu coração O teu pode ser uma pedra Mas o meu não é Nós juntos vamos fazer do mundo Um lugar melhor Talvez não Eu tenho que continuar a minha jornada E ainda tenho a mãe Portanto fica aí Fica Está bem?